E aí galera, beleza? Estamos aqui para anunciar a abertura da lojinha da Team Chaotix BR. Isso mesmo, agora nós temos uma lojinha aberta. O foco da loja vai ser vender produtos do Sonic. Como vocês bem sabem, a Team Chaotix BR é um canal de Sonic. Então, o foco da loja vai ser vender coisas do Sonic. Só que, como eu já falei em vários vídeos, quem acompanha o canal sabe, é meio difícil comprar coisas do Sonic para colecionar e para revender ainda é muito mais difícil. Não tem muita coisa aqui e é difícil. Então, por isso que eu vou vender pouquinha coisa. Se você chegar lá e tiver uma pelúcia, um chaveirinho, uma coisinha assim, olha lá. E também vou vender coisas aqui que eu tenho aqui em casa, que eu não quero mais. Esse negócio de mercado livre mesmo, sabe? Tem coisas que eu não quero, quero vender, quero trocar, não sei. E também vai ter esse tipo de venda lá também. Então, não estranhem. Já estou avisando aqui para vocês não estranhar, beleza? Então, é isso aí pessoal. Está aberta a lojinha que finalmente vai chegar para vocês comprarem as pelúcias. Então, bora tirar os rings da carteira e comprar mais, beleza? Então, até a próxima pessoal e tchau.